Eu te chamo bebê É jovenzinho, a galera gosta, agora é hora que a galera pega o celularzinho É verdade Se você tiver na arquibancada aí, ó, dá um salve aí no vídeo Jovenzinho não tem jeito, metanal é metanal, né mano? Um fábio gostoso Que onda é essa mesmo E aí, jovenzinho, se liga no Chevas, mano, jogamos do zero. E agora nós vamos com o Rafa Vido, jovens. Está passando aí W.O., mas pelo jeito vai acelerar tudão. É verdade. Quatro, oito, seis, nove, moleque. Entrou no seis, nove. Arroia. Pena acelerar tudão, moleque. Entrou no seis, nove. Parabéns, moleque. Seis, oito, moleque. Caralho. E fala aí, Ajaé. Pneus da G, vinte e quatro e meio, oito. É isso aí. Da hora. Mais um peguinha chegando aí, jovens. O Tinho ali mandou o burnoutzão e o terralheiro vem com a goleta G4 vermelha ali. Vamos ver, jovens. Um, oito, os dois. Quatro, sete, os dois. Seis, oito. Parece que o terralheiro teve algum problema ali para engatar a três, infelizmente. E agora vem o peguinha do Le San contra o boi lá da Racing. Seis, oito, moleque. Seis, oito, moleque. Seis, oito, moleque. Seis, oito, moleque.